E a gente muda de assunto para te falar que a Polícia Militar ganha nova academia de musculação no quartel do Comando-Geral. Vamos ver. Em Belém, um novo prédio entregue pelo governo do Pará tem equipamentos modernos e estrutura completa para o bem-estar da corporação. O ambiente de treinos cumpre o papel de fazer com que haja uma motivação e um bom ambiente de trabalho para aqueles que servem à população. Além disso, o exercício físico ajuda na saúde mental e estimula a socialização. É fundamental que nós possamos investir no maior patrimônio da Polícia Militar do Estado, que são os seus colaboradores, que precisam estar em condições de trabalho, que precisam estar com qualidade na sua saúde. É fundamental que possam estar com o preparo físico adequado pelo exercício da função. E este ambiente, ele também cumpre o papel de fazer com que haja uma motivação e um bom ambiente de trabalho para bem servir à população. Lembrando que os nossos policiais terão essa academia de seis da manhã às dez da noite, para que no intervalo do seu turno, no intervalo do trabalho, possam vir aqui, sem qualquer custo, para cuidar da sua forma física, para cuidar da sua mente e possam ter uma saúde plena para bem proteger a população do Pará.